Bom, a Marcela Knup está chegando agora com detalhes da vesta de São José Operário aqui em Divinópolis. Fala, Knup! Toda renda arrecadada na festa Baila Comigo será para custear as obras da reforma do teto da Igreja São José Operário no bairro São José. Quem vai falar mais comigo sobre o assunto é o Juliano Borges, que faz parte da equipe organizadora. Como será essa grande festa, Juliano? Então, Marcela, o baile hashtag Baila Comigo está sendo preparado com muito carinho e amor por nós, paroquianos, para atender as famílias que irão participar conosco. Será no dia 18 de novembro, às 20h, na sede campestre do Estrela do Oeste Clube. Teremos shows com Didier Vinícius, Cristiano e Rafael. Muita música, esses shows, comidas típicas, bebidas. Estamos esperando todos lá com muito carinho. O valor do ingresso é R$ 40,00. Estará sendo vendido ao final das celebrações, nas missas. Também nos telefones 3212-1012 e 98803-2770. Será para a reforma do teto da igreja, não é isso? Sim, Marcela. A princípio, iremos utilizar essa renda para a reforma do teto da Igreja Matriz São José Operário. E futuramente, iremos reformar os bancos para atender melhor os fiéis nas celebrações. Importante a população participar, então, e ajudar, né? Fica o convite? Sim, fica o convite. Venha, traga sua família e participe conosco desse momento de boa conversa, confraternização. Vem com a gente. Obrigada, Juliano, pelas informações. Lembrando que será um baile muito legal, anos 80, 90 e atualidades. Participe você também. De volta ao estúdio. Ó, gente, olha, tem dois ingressos para você, viu? Participar na nossa transmissão, tá ok? Na nossa transmissão no Facebook. Você que nos acompanha aí no Facebook pode ir lá e escrever Eu Quero, aí você vai participar do sorteio, tá bom? Vamos entrar em contato com você.